Foi um dia especial no presídio de Andradas. O bispo Dom José Luiz Magela visitou todas as celas do presídio e trouxe uma mensagem de paz àqueles que sonham com a liberdade. Os 170 reeducandos tiveram a oportunidade de conversar com o religioso, desabafar e também de serem fortalecidos na fé. Uma palavra de conforto por ocasião do Natal, uma mensagem de Natal e partilhar com eles, também a minha forma de cuidar deles. Que, sobretudo, é uma forma voltada para a oração. Que eu possa também transmitir a eles, foi o que eu vim fazer aqui, esse meu desejo de estar junto deles, nesse local onde eles estão. E estando aqui, eu venho dizer para eles, com você eu rezo, com você eu me uno a Deus. Com você eu também quero buscar a justiça, a liberdade para você. Após conversar com os reeducandos, o bispo conheceu toda a estrutura do presídio e ficou satisfeito com o que encontrou em Andradas. Na opinião dele, a equipe de funcionários faz um bom trabalho, principalmente no que diz respeito à humanização. Em um terceiro momento, eu estou, assim, muito confortado de ver todo o espaço físico desse presídio. O cuidado, a preocupação que se tem de humanizar cada vez mais esse presídio. É uma unidade prisional que faz um bem aos nossos olhos, pelo seu aspecto externo, pelo seu cuidado, pelos seus projetos, projetos na área da saúde, e na saúde, não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional. Projetos na área da justiça, que ela vem implementando aqui, pelo menos eu pude ver isso. Projetos também na profissionalização de alguns encarcerados. Isso é alentador. A Igreja Católica possui diversas pastorais e, entre elas, está a carcerária. Seus membros visitam o presídio quinzenalmente, proporcionando momentos de oração e prestando auxílio àqueles que precisam. De acordo com o bispo, é importante também estender esse atendimento às famílias dos reeducandos, que vivenciam com eles este momento de recuperação. Estamos diante de uma população, a população carcerária, é uma população que precisamos olhar com cuidado, um cuidado amoroso, que significa um cuidado humano, um cuidado afetivo, um cuidado espiritual. E a pastoral carcerária, ela quer desenvolver isso, com uma extensão até de chegar nas famílias dos encarcerados. Esse é o objetivo também da pastoral carcerária. Ela não tem apenas como espaço de pastoral ou presídio. Ela tem a pessoa que está encarcerada. E a pessoa que está encarcerada, ela tem uma ramificação, que é a sua família. E, claro, Dom Magela veio trazer uma mensagem de Natal e também de amor, de esperança para todos que aqui se encontram, tanto no presídio quanto a serviço também daqueles que estão presos aqui. Então, para nós, enquanto igreja, é claro que foi uma experiência bonita poder acompanhar e rezar também por esses nossos irmãos que estão aqui, já que o próprio Jesus se identifica com aquele que sofre, com aquele que sofre, seja qualquer forma de sofrimento. Então, nós rezamos por eles e hoje agradecemos a Deus a visita de Dom Magela aqui em nossa cidade, especificamente no presídio. Onde a gente prega a palavra, partilha os problemas que eles tiveram, ou até os problemas da gente, por causa que, assim, a gente faz aquela amizade com eles e aí acontece a partilha da palavra e também dos problemas para juntos a gente achar uma solução, né? Em Deus, é claro, porque o nosso objetivo aqui é a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo, não é a nossa, né? Mas só que no meio dessa conversa a gente consegue ter um bom entendimento de vida com vida, embora todo mundo ache que o presidiário é diferente da gente. Não é. Ele tem os mesmos sonhos, os mesmos ideais. A única coisa que é diferente é que ele não está conseguindo realizar, né? Alguma coisa na vida dele deu errada, que ele veio parar aqui e impediu, né? Ele de ser, de realizar o sonho que ele tem lá fora. O bispo Dom José Luiz Magela realiza esse trabalho de visita aos presídios das cidades que fazem parte da Arquidiocese de Pouso Alegre. Os reeducandos e também as equipes de trabalho do presídio aprovaram essa iniciativa. Ele deve retornar aqui no período da Páscoa. Toda vez que a gente tem essa visita, eles gostam, né? Que traz uma paz interior para eles aqui, né? Porque queira ou não queira, né? É um local que fica restringido, né? E graças a Deus a gente tem essa parceria juntamente com as igrejas, né? Que está fazendo esse trabalho bacana aqui com a gente aqui. E aí E aí E aí Obrigado.